A pandemia do coronavírus pegou o mundo de surpresa. Há três meses atrás, quem imaginava que isso podia nos acontecer? Todos sofrem. Todos hoje sofrem com a doença. Mas há pessoas que sofrem mais. Pessoas que estão sozinhas, longe dos seus amigos, longe dos seus familiares. Estão falando dos imigrantes. Em Portugal, são milhares que precisam da sua ajuda. São pessoas que vieram pra cá pra trabalhar em restaurantes. Nas lojas. Hotéis. No salão de beleza, na construção civil. Tudo isso parou e hoje esses imigrantes estão simplesmente desempregados. São famílias inteiras sem dinheiro, com fome, sem ter a quem recorrer. Tem crianças. Tem os idosos. Precisamos agora, mais que nunca, do seu apoio. Você pode doar a partir de cinco horas, ou quando você quiser. Para contribuir, acesse agora esse site. Quando você acessar o site, procure a campanha Ajuda aos Imigrantes em Portugal. Todo valor arrecadado será destinado à ALCC, Associação Lusofonia Cultura e Cidadania. E será transformado em cestas básicas a serem doadas para as famílias de imigrantes que estão passando por dificuldades. A ALCC é uma associação sem fins lucrativos reconhecida pelo Alto Comissariado das Migrações de Portugal. Colabore. 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 Colabore agora. Agora é a hora que você pode fazer diferente e levar comida a muitas pessoas que estão precisando da sua ajuda. São nesses momentos difíceis que o melhor de nós tem que aparecer. Por isso, colabore agora. Precisamos da sua ajuda.